O que é mais? O que é mais? Não é bom, é a segunda parte do vídeo do vídeo de zumbi zumbi hunter, né? Zumbi hunter Hoje a gente foi a parte 2 aqui, né? O vídeo vai começar assim, ó O vídeo vai começar, ó Você é sarrando? Tá sarrando aqui, gente Tá sarrando Vocês não podem ver que eu não tô mostrando o rosto Tô gravando a tela Porque nessa quarentena a gente tá daquele jeito, né? Brincando com os filhos Peidando com os filhos Ó, papai Você viu isso aqui? Não Tem que comprar Essas armas da hora Tem que comprar Tem que comprar dinheiro Eu já vi, papai Em todos os jogos Se você não tem dinheiro suficiente Você não pode Então, você só compra Se você não tiver esse dinheiro Do jogo aqui Que a gente só tem 82 Tá vendo lá? 82 Não, papai Você quer não pagar Então Não sei Mas não vou pagar, não Eu já vi